Alô galera dançante! Sábado dia 3 de dezembro, Pagodão da Boa, na quadra do Cubango. Todos os caminhos, becos e vielas te levam à quadra do Cubango. No Pagodão da Boa, com grupo Disfarce Clima Diferente e Simulação. MC Índio e MC Orelha, apresentação Alain Oliveira da FM Dia. Sábado dia 3 de dezembro, todos os caminhos, becos e vielas te levam à quadra do Cubango. Pagodão da Boa, show com grupo Disfarce. Fim de mais um sonho de amor, novamente sofro da dor. Me entreguei a quem não mereci outra vez. Clima Diferente Não posso acreditar, não faz assim comigo. Castigo Me diz o que é que eu fiz pra merecer Castigo E simulação MC Índio Dá uma baforada Dá uma baforada Dá uma baforada Dá uma baforada E MC Orelha Segura o garoto Segura o garoto Hoje não importa se ele for meio torto Segura o garoto Segura o garoto Hoje não importa se ele for meio torto Apresentação Alain Oliveira da FM O Dia Sacodem a galera Que diz Biel Diogo de Óculos Quadra do Cubango Sábado 3 de Dezembro Você não pode faltar Reserva de Camarote 94723364 E D126-60320 Ingressos, primeiro lote Ele paga 10 Ela paga 8 Quadra do Cubango Sábado 3 de Dezembro Porra Porra